O canal Buenas Ideias cumpre as suas promessas. O canal Buenas Ideias mata a cobra e mostra o pau. Mas mata a cobra na época certa, né cara, senão quem vai pro pau é o matador, como você verá. O canal Buenas Ideias prometeu faz um tempo que teríamos um episódio sobre o rio Anhangabaú. Então se prepare pra entrar nesse baú de histórias incríveis, porque eu não vou falar só sobre o Anhangabaú, eu vou falar sobre o Anhangabaú, eu vou falar sobre o Tamanduateí, eu vou falar sobre o Riacho Ipiranga, sobre o rio Ipiranga e vou falar sobre o Pinheiros e o Tietê, os rios de São Paulo, os rios de São Paulo que são sempre notícia. Os rios de São Paulo que sempre estão fazendo história, sabe como? Inundando a cidade, inundando a cidade, ainda bem. Enchente, enchente, os rios de São Paulo engolem a gente. Cara, você já viu aqui no episódio Os Nascimentos de São Paulo, que São Paulo surgiu numa colina meio que em forma de triângulo... que era um lugar sagrado pros Tupiniquins. E era um lugar sagrado mesmo, um lugar de poder, né, como pra usar a expressão maravilhosa que o Carlos Castanheda, o guru do peiote, criou pra definir lugares geomânticos, lugares onde as linhas energéticas da Terra se vinculam ao cosmos. Então havia essa colina, né, e de um lado, do lado esquerdo da colina, era o rio Anhangabaú, do outro lado o rio Piratininga, depois chamado de Tamanduateí. Anhangabaú... o que quer dizer Anhangabaú, cara? Quer dizer, rio do Anhangá. E o que que é Anhangá, cara? Anhangá era uma entidade, era um elemental, era um viado branco com os olhos vermelhos de fogo que aparecia na frente do caçador que tinha caçado fora de época, que tinha caçado ou que tinha matado fêmeas prenhas, ou que tinha matado filhotes, ou que tinha matado animais na época do estanco, quando não podia matar. Os indígenas sabiam qual era a época de caçar e qual não era a época de caçar. Então quando um caçador incauto ou cretino ia lá e matava, aparecia um viado branco de olhos vermelhos... não vai me fazer piada de viado aqui, tá? Dava um olhar fulminante e o cara enlouquecia. Os jesuítas que seriam responsáveis pela fundação da cidade de São Paulo, né, na verdade eles fundaram um colégio, né, o colégio São Paulo de Piratininga, né, escolheram a data, escolheram o local, fizeram o fong suei, fizeram o mapa astral, fizeram toda uma ritualização, fizeram toda uma sacralização da colina, que já era sagrada por si, e não entenderam nada do Anhangá, né. Traduzem Anhangá por diabo, demônio. Não é um diabo, não é um demônio, nem é um espírito mau, é um espírito protetor da caça. O fato é que esse vale do Anhangabaú era densamente florestado, era recoberto de árvores e o rio circulava por ali murmurante, insinuante, sinuoso, e ali só o xamã podia descer. Era um rio tabu, os indígenas normais, os caras que nem você, não podiam ali, só a gente que nem eu assim podia descer ali, só o xamã, só o xamã, só o pajé podia ir ali efetuar os seus rituais, as suas beberragens com Cauim, as suas defumações com ervas sagradas, ter as visões e se comunicar com os espíritos. Era um rio sagrado. Por isso que até hoje, né cara, tu passa ali no vale do Anhangabaú, onde fica o viaduto do chá, na capital do café, né. Cara, tu sente uma vibe ali, cara, tem uma vibe ali que vou te contar, né. Foi o rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi o rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Aí esse rio ele era menor, ele fazia uma curva assim e se jogava essas águas de encontro alça, era um afluente do tamanduátei. Só que nesse trecho da colina o tamanduátei era chamado piratininga, que quer dizer o rio do peixe seco. Porque ali tinha um afloramento de rochas onde os peixes faziam a piracema, né, e os indígenas os capturavam ali e os colocavam pra secar, né, fazer charque, charque de peixe, essa foi boa, fazer peixe seco. Piratininga quer dizer peixe seco. Mas o rio chamava tamanduátei. E você já aprendeu aqui no canal Buenas Ideias, quer dizer rio, quer dizer água. U, em Anhangabaú, também é por causa da prosódia, tupi, das complexidades da gramática e a sonoridade do tupi que U quer dizer a mesma coisa que I. Então Anhangabaú, o rio do Anhangá. E tamanduátei, o rio do tamanduá. Um dos afluentes do tamanduátei entraria pra história com o nome de I. Piranga. Piranga vermelho. Vermelho vem de verme, cê sabe, né. Pior que a palavra vermelho vem de verme mesmo, né. Mas piranga quer dizer vermelho em tupi e rio. Rio vermelho. Era um rio barrento, né. Depois ficou um rio cinza, um rio podre. Queira, 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 queira. Né, como aliás o Tamanduátei e o Anhangabaú, o Anhangabaú nem mais existe, né, o Anhangabaú está soterrado, o Anhangabaú está soterrado, ele todo foi canalizado, ele era sinuoso, ele foi primeiro retificado e aí canalizado. E São Paulo entra pra história, e a gente nos ensina no colégio, que São Paulo foi fundado por causa do Tietê, e alguns um pouco mais esclarecidos acham que foi fundado por causa também do Tietê com o Pinheiros, o encontro do Pinheiros, do Rio dos Pinheiros, que eu não sei como era o nome em Tupi, mas eu acho que estava ligado ao Rio dos Pinheiros, e o Tietê. Mas não, cara, o Tietê só entra na história muito depois, o Tietê só entra na história de São Paulo de fato por volta de 1650, 1630, por aí, sabe? Os rios principais de São Paulo eram primeiramente o Anhangabaú, o Rio Sagrado e o Tamanduátei, o Rio que dava alimento pra cidade, né, mas pra chegar eles da Baixada Santista, eles subiam pelo caminho do Padre Anchieta, na verdade, pela trilha dos Tupiniquins, né, subiam a grande muralha da Serra do Mar, chegavam nas nascentes do Rio Pinheiros, e aí iam de Rio até onde o Rio Pinheiros se encontra hoje com a Rebouças, com a ponte Cidade Jardim. Errou o animal, é ponte Eusébio Matoso, e parava ali. O Padre Fernão Cardim fez uma viagem em 1595 e ele descreve, cara, o Rio Pinheiros como um rio sublime, um rio maravilhoso, um rio repleto de flores e de folhagens que se deitam sobre o rio, e um rio de corredeira, de corredeira e todo sinuoso. Go river, go, past the shaded tree, flow river, flow, flow to the sea, flow river, flow, flow to the sea. Aí parava ali onde é a Rebouças, subia a Rebouças até o topo do Caraguaçu, agora você já sabe tudo sobre o Caraguaçu, né, que é a cordilheira central, o espigão central, desciam pelo que viria a ser a Rua da Consolação e chegavam lá no Triângulo Histórico. Então o segundo rio mais importante de São Paulo foi o Pinheiros, hoje canalizado, hoje morto. Inclusive, não sei se vocês sabem, né, a Represa Billings fez com que, construída não sei quando, não pesquisei agora, depois aparece aqui a data da Represa Billings, fez com que o curso do Pinheiros fosse invertido. O Pinheiros, em vez de correr em direção ao Tietê, agora corre ao contrário. O Pinheiros é um rio morto, e o Tietê foi considerado, numa época, o rio mais poluído do mundo. O Tietê nem chamava Tietê de início, chamava Ayambi, né, que é um nome que os paulistas tanto prezam, né, fizeram uma revista literária muito legal nos anos 20, no século 20, chamada Ayambi, né, tem todo um movimento, né, São Paulo ainda tem a palavra Ayambi, Ayambi quer dizer Ayambi que é aquela, é uma ave, é uma ave metida a garça, assim, uma porra, né, Ayambi, né, que enchia aquele rio inteiro. E aí, cara, o Tietê começou a intrigar grandemente os paulistas, os sertanistas paulistas, porque em vez de correr pro mar, ele corria aliúris, para o interior ignoto da nação, corria... Cara, um rio corre pro mar, como é que aquele rio corria ao contrário? Corria pro oeste! Então eles logo começaram a supor, né, ou se diz isso, né, porque também os paulistas eram espertos pra cacete, né, os sertanistas, bandeirantes paulistas, tinham absorvido muito rapidamente todo o conhecimento geográfico dos índios, que era espantoso, né, não sei se tu sabe, né, mas os índios sabiam tudo, de tudo, eram capazes de desenhar as bacias hidrográficas, a altura dos morros, tudo, sabiam tudo, tudo, né. Então, devem inclusive ter dito pra eles, né, pra onde ia o rio Tietê, mas eles achavam que o rio Tietê chegaria em grandes riquezas. E o rio Tietê chegava em grandes riquezas, porque a partir de 1700, mais especificamente em 1720, o bandeirismo paulista, que era todo feito a pé, pelos apés, né, pelos peabirus, pelas trilhas indígenas que os bandeirantes usaram pra percorrer todo o Brasil e escravizar índios, essas excursões a pé ganharam a sua versão fluvial, as monções, as monções, que é um dos episódios mais incríveis da história do Brasil. O Sérgio Barco de Holanda, quem eu venero, adoro, tem um livro incrível chamado As Monções, que conta a história das viagens que saiam da atual cidade de Porto Feliz, que na época chamava Araritanguara, Araritanguara, hoje Porto Feliz, a 155 km a oeste da cidade de São Paulo, as canoas saiam, grandes comboios de canoas saiam de lá até Cuiabá, onde tinha sido descoberto o ouro, né. Era uma marcha fluvial de 3.644 quilômetros que demorava cinco meses, é uma jornada tão maravilhosa, tão maravilhosa, que eu podia sacanear você e dizer que ia fazer esse episódio só para os membros, só para os membros do canal Banas 10, e talvez eu faça só para os membros. Mas não, é um episódio tão incrível que eu vou fazer esse episódio sobre as monções no futuro e aberto, mas algumas curiosidades inacreditáveis das monções, né, que foram essas grandes viagens fluviais dos bandeirantes paulistas, eu farei apenas para os membros. inclusive daí os membros poderão voar com esse pequeno hidro-avião maravilhoso, e aí vão sair de São Paulo, sobrevoar todos os rios e descer. Então é o seguinte, cara, você nunca vai poder entrar num rio duas vezes no mesmo rio, como já disseram os filósofos gregos. Também há o mistério da terceira margem do rio, é ou não é? Todos nós sabemos que as civilizações surgiram nos rios, no Tigre, no Eufrates, no Nilo. Não há civilização sem rios, o homem depende dos rios. Então, quando você pega São Paulo e o Brasil, e todos os rios estão podres, e todos os rios estão mortos, é porque esse é um país bastante podre e que está a passo a um ponto de morrer. Então, graças a Deus que de vez em quando esses rios se enchem e engolem a cidade de São Paulo. Porque enquanto esses rios não forem limpos, esse país não será um país limpo. E tenho dito. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler. E aí E aí E aí O que é isso?